Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, iniciando mais um vlog com vocês, tá bom? Hoje, gente, eu vou ali no Gão, é um supermercado que tem aqui perto da minha casa e a gente vai estar lá vendo as promoções que tem hoje. A gente viu um anúncio, né, falando que tá banana, tá em promoção, limão, batata. Então, eu vou estar indo lá, comprar algumas verduras e frutas e aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, chegamos aqui, ó, o Gão Atacadão, Atacada e Varejo. Então, vamos entrar aqui, ó. Se não tiver som, porque sempre tem som, tá com som. Café, 15,99. Banana nalica, tá 3,49. Repolho, gente, 3,39. Laranja, gente, a laranja tá bonita, ó. Quando a laranja tá assim, lisinha, ela tá boa. Tá 2,99. Maracujá tá 17 reais. Olha o abacate, gente, tá 1,89. O preço do limão tá 2,49, ó. O alface tá bonito. Deixa eu escolher uma aqui. Ó, tá 2,49. Cebola, gente, 2,99. Agora, cenoura tá carinho, gente, 10,99, ó. Mas eu não vou levar aqui em casa, eu tenho. Pega um pouco, vou fazer um purê pra dar pro meu pai, a mãe não faz. Chuchu, 4,99. Pimentão verde, 10,99. Também não vou levar porque eu tenho. Berinjela, 9,99. Beterraba também tá caro. 5,59. Tomate também tá bem caro. Tá 9,99, ó. Isso aqui é do pisadouro. Filézinho de sassame, 14,99, ó. Coca-Cola. Então, gente, chegamos em casa agora. Pegamos abacate, ó. Tira aqui do saco. Eita. Laranja. Não, gente, aqui é mexerica, ó. Casca chega tá grossa. Então, mexerica, tomate, batatinha, chuchu, couve. Peguei dois couve, vou dar pra minha mãe. Peguei três pera. Pegamos três leite. Cebola. Maçã. Limão. Alface peguei dois também porque tava bem bonito. Aqui aí a gente pegou fígado de boi. Eu vou temperar ele pra fazer almoço. E repolho, pepino e manga. E aqui, gente, caqui também e a banana. Então, gente, todas essas compras aqui deu R$122,00 e pouquinho. É que eu deixei o papelzinho dentro do carro. Mas deu R$122,00. Achei que ficou bem em conta porque quando eu vou na feira, eu vou com R$50,00, R$60,00, R$70,00. E lá eu não pego fruto, eu só pego verdura e legumes. E no mercado, eu peguei de tudo. Peguei fruto, peguei legumes, peguei verdura. Então, super compensou, né? Então, gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou lavar essa louça aqui que ficou. Vou lavar a louça e vou fazer o almoço e vou mostrar tudo pra vocês. Gente, antes de eu lavar a louça, eu vou temperar esse fígado aqui que eu vou dar um pouco pra minha mãe. Aí eu vou temperar e já, já eu lavo a louça. E aí, gente, eu faço assim, ó. Ó, eu tiro essa pelezinha que tem, tá vendo? Essa pele aqui que eu não gosto. Então, eu tiro ela porque eu acho que o fígado, ele fica até mais duro, sabe? Com essa pele. Então, eu tiro toda essa pelezinha aqui, ó. Tem umas que saem bem facinho, tem outras que saem ruim. Mas é bom a gente tirar porque aí não tem risco do fígado ficar duro. Gente, pensa como eu gosto de fígado, viu? Bem temperado, eu coloco bastante alho. Fica uma delícia. Vou colocar aqui, ó. Então, pessoal, agora eu vou temperar aqui o fígado. Ó, tem o meu alho pronto aqui que eu fiz. Então, eu coloco uma quantidade bem generosa, gente, pra ficar bem gostoso esse fígado. Tirar o gosto, sabe? Aquele gosto que fica. Então. Aí aqui, vou colocar um pouquinho de colorau. Vou colocar assim porque aí eu vou mexer com a mão. Pouco de colorau. Aqui é orégano e outra coisa que eu esqueci. Não lembro. Tempero baiano. Ó. Aqui é... Fábrica defumada. Açafrão, que é muito bom a gente colocar na nossa alimentação, viu? E agora eu vou colocar o sal. O sal eu vou colocando aos poucos, né? E agora aqui, gente, eu vou mexer com a mão. Tem que mexer com a mão, não tem jeito. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui um pouquinho, pegando o tempero. Que eu vou dar uma limpada no meu fogão. E vou lavar a frigideira que eu gosto de fritar. Então, vou deixar ele aqui pegando o gostinho, ó. Gente, o alho. O alho é tudo numa alimentação, viu? Ele tira aquela nhaca, sabe? Do frango. Tira da... Do fígado. Tem gente que não gosta do cheiro que fica, sabe? Mas o segredo é você colocar bastante... Bastante alho. Vou provar aqui pra ver o sal, como que está. Ó. Coloquei a quantidade aqui certinha, gente. Vou deixar aqui, ó. Marinando. Pronto. Vou deixar aqui tampado. Enquanto isso, eu vou lavar a louça. Vou deixar aqui pra depois a gente fritar. Porque aqui vai pegar um pouquinho do tempero mais. Então, vamos lavar a louça. Em seguida. Vamos lá. Vou deixar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, gente Lavei a louça Louça lavadinha Agora eu vou começar, gente Fritar aqui O fígado Eu vou começar a fritar o fígado porque eu vou levar pro meu pai Comei E aí eu vou fazer um arroz Feijão já tem Vou fazer só um arroz e vou refogar também um couve Aí, ó Temperadinho E aqui eu coloquei banho E tá uma delícia, gente Aí aqui eu deixo fritar Gente, agora aqui, ó Eu coloquei banho E vou fazer o arroz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora, gente, vou fazer aqui um couve refogado. Vou ter aqui um pouquinho de cebola. Pessoal, ó, finalizei aqui. E lavei as tapueres que estavam sujas. Ó, como que ficou. A pia está limpinha. A comida está toda pronta. Vou mostrar pra vocês, ó. O fígado, como que ficou. Aqui o couve refogado. O feijão. E aqui o arroz. Então, pessoal, aqui está o meu almoço. Couve, arroz, feijão e o fígado. Olha só. Não vou fazer suco, gente, porque eu estou morrendo de fome. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Deixe seu like se eu gostei. Comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Não se esqueça, gente, de ativar o sininho, tá bom? Pra toda vez que eu postar vídeo aqui, você receber em primeira mão. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente!